Jovem Pan 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 Pua, isso mola muito! Muito interessante! Tá gostando muito do que estava falando. Tais que atender. Como sabed, salame um novo no colesio que vende o Sáhara. Últimamente notamos que asciente tem muitos perifícios contra ele, e queremos assurar ele. Então, temos pensado mesmo. Tais que fazer o campo, se não serve para nada. Não escaramenta. Bem, agora se sabedes todo... Que te passa, Laura? Ui, Laura, não sei lá. Quando empate o curso? Já, que hora empeça? Venga, vamos. Ah, não sei lá. É isso não foi falta. Isso não foi falta. Isso que foi falta. Não foi. Olha nana, está se passando, rouvá-lo na mochila. E tu... Ooooooh! É que? Que tal? É que? Que tal? É que? É que? É que? É que eu estou fazendo. Sim. Não é que eu estou fazendo. Mas eu quero que eu não me... Não me... Mas... Não foi, não. O que foi falta? O que foi falta? Não me lembro que eu não me lembro de todos para dar salão. Eu quero que eu não me lembro de todos. Eu quero que eu não me lembro. Eu quero que eu não me lembro. Eu quero que eu não me lembro de todos. Eu tenho que eu não me lembro de todos para dar salão. Não me lembro de todos para dar salão. Eu quero que eu não me lembro de todos para cuidar de salão. E aí... E aí... E aí... E aí... Ei, tio... Que tal? Viste o outro contigo? Já. Mas... Veste? Confedência! E aí... As eu sou, não sei, não sei, tem dificuldades para conseguir material escolar. O que é a coisa parece que não está passando, não vamos a fazer sociedade, mas sim é assim. Como vocês sabem, o Sáhara tem dificuldades para conseguir alimento, comida... Todos sabem sobre o nosso caminho, não é verdade? Os gostaria de passar algo? E vamos passar algo, não é verdade? O que é? Pois... Pois... Sáhara, a minha mochilita? E a minha que me contas? Que digo? Que nos aportam muitas coisas... Muito bem, muito bem... Bem... Quantas pessoas você vai passar? Não sei... Nosos amigos? Pode... Por certo, sabe o que já passa a Marcos? Não sei... Que nos tenho? Ehm... Não passa... Estamos vendo que temos um trato bastante malo com este tipo de demas Pois sim, pois me parece um trabalho bastante interessante Vára... 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON